Pessoal, vocês são convidados para conhecer a loja modelo Pet Shop virtual. É uma experiência bacana, tenho certeza que vocês vão adorar. É através do equipamento em que você pode fazer toda a avaliação de como seria bom ter um Pet Shop modelo, quais são as dicas, né? Para que você possa estar melhorando o seu negócio. Nesse momento estão recebendo aqui uma série de pessoas no nosso stand para poder ter essas dicas, essas orientações de como eles podem, sim, fazer um Pet Shop bacana, bem montado, pensando em como vai ser a disposição dos seus produtos. Enfim, não deixem de participar, não deixem de vir aqui conhecer o nosso espaço, ok?